Olá, meninas e meninos! E hoje nós vamos continuar o vídeo do nosso passeio no aquário! Gente, vocês viram que naquela hora a gente foi atacado por tubarão, né? Imagina, gente, a gente entrou na África, não foi, Valentina? No Polo Norte e a gente foi atacado por quê? Morcegos! Os morcegos a gente tentaram nos pegar, a gente foi tão terrível, deu tanto medo! Vocês tem que ver o vídeo até o final pra ver como é que foi isso! Não, a gente tava sem sorte, né, nesse dia? Então, bora assistir! E nós queremos que vocês se lembrem de dar logo o like, ó, agora, pra não esquecer! E nós queremos 20 mil likes nesse vídeo, hein, gente? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, vai no canal da Valentina e se inscreve também! E beijos! Dá joinha pra valer, dá joinha pra valer, dá joinha pra valer! É a África? É a África? É a África! Bem-vindo à África! Vim dar uma voz pra creeca... Vim, vem! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?